O Verbo Divino O Verbo Divino é a nossa comunhão Nos reúne em seu nome Nos envia em missão Nos reúne em seu nome Nos envia em missão A missão de construir uma nova sociedade Trabalhando bem unidos, vivendo em comunidade O Verbo Divino é a nossa comunhão Nos reúne em seu nome Nos envia em missão Nos reúne em seu nome Nos envia em missão Bem sabemos que sem Ele não podemos fazer nada Ele é o pão que luta a força e alimenta a caminhada O Verbo Divino é a nossa comunhão Nos reúne em seu nome Nos envia em missão Nos reúne em seu nome Nos envia em missão O modelo da missão O Verbo Divino é a nossa comunhão Nos reúne em seu nome Nos envia em seu nome Nos envia em missão Vamos juntos Vamos juntos neste mundo Que hoje perde a confiança Anunciar a boa nova Anunciar a boa nova E ser sinais Nos reúne em seu nome Nos reúne em seu nome Nos envia em missão Nos envia em missão